Rafael Perubon aqui comigo, boa tarde Rafael. Oi Poliana, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Começamos falando então dos jogos regionais lá de Itatiba. Você tem uns resultados aí dos últimos dias, Rafael? Isso mesmo, na verdade alguns resultados de ontem, né? E também alguma coisa de hoje pela manhã, que afinal de contas as equipes de Rio Claro estão jogando. Por exemplo, o basquete masculino vai disputar o título dos jogos. A equipe venceu agora cedo a semifinal contra a Limeira por 73 a 65. São três vitórias do basquete em três jogos. O time disputa a final amanhã contra o vencedor de São João da Boa Vista e Bragança Paulista. Ontem nós tivemos o vôlei masculino que derrotou o Atibaia por 2,7 a 0. O basquete feminino não tomou conhecimento das donas da casa e fez, veja só, 96 a 27 contra Itatiba. A Malha bateu Bragança por 158 a 104. A Bocha perdeu para Itatiba por 2 a 1. No handball feminino, vitória Rio Clarense sobre Campinas por 35 a 17. Um resultado bem legal. Futsal feminino, veja só, goleou Campinas 10 a 3. E o masculino perdeu para Espírito Santo do Pinhal por 3 a 2. O tênis de campo feminino venceu Mojimirim por 2,7 a 0. E no tênis de mesa, as mulheres também venceram Mojimirim por 3 a 0. Os homens ganharam pelo mesmo placar da cidade de Bragança Paulista. Terminou lá em Itatiba a competição de damas. Rio Claro ficou em terceiro lugar. Isso aí soma pontos, somou com isso seis pontos na classificação geral. E começaram as competições de xadrez. No feminino, Rio Claro ganhou de Indaiatuba por 3 a 1. E o masculino derrotou Limeira por 3,5 a 0. Classificação geral dos jogos, Pauliana, olha só, hein? Rio Claro continua na ponta, 120 pontos. Hortolândia, que está em segundo lugar com 82. A Americana é a terceira colocada com 60 pontos. E Campinas está em quarto lugar com 59. No quadro de medalhas, Rio Claro também lidera. São 52 de ouro, 10 de prata e 13 de bronze. Até agora, 75 medalhas para a cidade de Rio Claro. Muito bem, que ótimo resultado. E nós estamos só começando, né, Rafael? É, lembrando que o que vale na classificação final, para ver quem vai ser o campeão geral dos jogos, não é no quadro de medalhas. É nessa classificação por pontos que Rio Claro está bem à frente. Aí está com 120 pontos. Sua cola está aqui. Está contra 82 de Hortolândia. Eu até decorei, porque olha a pontuação altíssima de Rio Claro. E isso mostra, Pauliana, aquilo que o secretário Reginaldo Breda falou na semana passada para a gente, das três equipes favoritas, das três delegações favoritas. Rio Claro, Americana e Hortolândia. A Hortolândia está em segundo lugar. A Americana, que dessa vez teve uma verba reduzida para o esporte, está em terceiro. Muito provavelmente o Rio Claro deve ficar com esse título também. Ah, provavelmente. Tudo leva a ter. Já passamos aí da primeira semana, né, estamos indo já para os dias finais, os jogos terminam no sábado. Então, e Rio Claro está com quase 40 pontos, são 38 pontos de diferença para a cidade de Hortolândia. Eu acho que se o Rio Claro mantiver aí, lembrando que ainda tem final do basquete, tem final do vôlei, tem muita coisa, futebol, tem várias modalidades que o Rio Claro ainda pode conquistar. Bom, agora então vamos falar de Copa do Mundo. Bom, nós vamos mostrar hoje, Rafael, no direto da redação, no início da Copa, o Rio Clarence trocando. Nós já mostramos, né, o Rio Clarence trocando figurinhas na praça. Hoje a gente mostra, é uma febre, e continua ainda, viu? Continua, né? Continua. Hoje a gente mostra uma família que leva a sério as coleções. E nessa Copa, Poliano, o pai e os dois filhos mergulharam nas coleções. Mas esse costume lá nessa família já vem de longa data. Vamos ver como é que é isso. Colecionar, tem gente que é fissurado por isso. Gil Ney coleciona coisas relacionadas a Copas do Mundo e Olimpíadas. Tem mascotes, mini-cracks, guias dos mundiais. Mas o principal do acervo são os álbuns e as figurinhas. A paixão de Gil Ney pelo esporte e pelas coleções não é de hoje. Desde pequenininho, ele sempre foi muito ligado ao avô, seu antenor Fontanete, que jogou futebol no Veloclube na década de 40. Foi o seu antenor que começou essa moda de colecionar figurinhas, álbuns de Copa do Mundo aqui na família. Eu considero mesmo, assim, uma herança da família, né? Gil Ney guarda verdadeiras relíquias. Quem é que tem em casa um álbum como esse da Copa de 58, a primeira que o Brasil venceu? Ou então este, da seleção do Tri, em 70? A gente tem figurinha de países que não existem mais, né? Iugoslávia, por exemplo, que não existe mais, União Soviética. Assim, meu avô sempre me contou muito sobre o Brasil, a lenda que o Brasil construiu enquanto potência do futebol, né? E também, um pouco, assim, das modificações geográficas mesmo que aconteceram, né? Gil Ney começou a fazer a própria coleção na década de 80. Hoje, a mania já chegou à quarta geração da família. Os filhos de Gil Ney, o Henrique e a Júlia, bisnetos do seu antenor, portanto, não só colecionam as figurinhas, mas também se interessam em saber coisas das Copas lá do passado. Ele fala os nomes dos times, dos jogadores, é muito legal isso também. E hoje você está passando esse gosto para os seus filhos, né? É, assim como eu recebi do meu avô, hoje meus filhos também têm esse gosto de trocar figurinha na escola, com os amigos e tal. Viu só? Tá vendo? E o pessoal, um grande abraço aí para o Gil Ney, para toda a família, que nos recebeu aí super bem ontem, né? Lá e eles certamente estão aí ligados aqui no direto hoje. Com certeza. Deixar, eu estou imitando a Janaína hoje, deixar um beijo então para a Júlia e para o Henrique, que está acompanhando aí a nossa reportagem que foi gravada ontem. O Henrique não quis falar, não, viu? Ficou com vergonha. É pequenininho, né? A Júlia é bem falante, mas o Henrique não quis falar nada, virou a cara, assim e tal. Ficou com vergonha. Ficou tímida, exatamente. Bom, as pessoas já estão, muitas pessoas já encerraram seus álbuns, mas ainda tem lá uma boa parcela que começou um pouco mais tarde, né? Esperou a Copa começar, se empolgou e vai continuar trocando aí em busca das figurinhas. E que não mergulhou com tanto afinco, assim, né? Tem algumas pessoas como eu, viu, Rafa, que já desistiram de trocar e já mandou um e-mail e já... Mas falta pouco para você, poxa, era só ir lá. Mas é que quanto menos falta, mais difícil fica. Mais difícil fica. Eu já completei o meu antes mesmo da Copa começar, né? Eu fui para a praça lá em Araras, faltando 17 figurinhas, na mesma manhã já preenchi o álbum. Só vai ter ido para Araras, viu? E o pessoal lá também, ainda, esse final de semana eu passei pela praça, o pessoal está todo lá empolgado ainda, buscando as figurinhas que faltam. Pois é, que essa é uma prática, né, saudável, que estimula aí a solidariedade. Afinal de contas, às vezes, você acaba dando as figurinhas, né? Ah, é muito legal, exatamente. Estimulando a confraternização ali. Bom, Rafael, daqui a pouco tem, então, tão esperado o jogo Brasil-Alemanha pela semifinal. Isso mesmo. O Felipão comandou ontem o último treino antes da partida. E aí, hein? O que será que vem nesse Brasil hoje contra a Alemanha? Vamos ver. No último treino antes da partida contra a Alemanha pela semifinal da Copa, Felipão não mostrou o time que vai iniciar o jogo, mas deu muitas opções. No total, o comandante testou cinco formações diferentes no campo 2 da Granja Comari. Ele usou 16 atletas no total. Os únicos que permaneceram durante toda a atividade foram o goleiro Júlio César, os zagueiros Davi, Luiz e Dante, o lateral Marcelo, o volante Luiz Gustavo e o atacante Hulk. Foram testados também Daniel Alves, Maicon, Fernandinho, Paulinho, Hernanes, William, Bernard, Oscar, Fred e Jô. Para fechar o treino desta segunda, um animado rachão para descontrair e cobranças de pênalti para deixar todo mundo com o pé calibrado. Pois é, tem que treinar a pênalti, afinal de contas, né? É jogo de alta probabilidade de ir para os pênaltis. Empate em 0x0? Ah, olha, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, viu, Pauliano? Eu ainda não apostei no nosso bolão aí, eu estou pensando o que eu vou pôr, mas eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, de repente aí 1x1, 2x1, 1x0. 2x1 não, porque esse é meu palpite e não vai poder. Então, olha, mas é jogo que não vai ter mais do que 3 gols, eu acho não, viu, Pauliano? Bom, a gente sabe, né, que a Alemanha tem aí uma das melhores defesas, né? Então, o ataque do Brasil vai ter bastante trabalho. Exatamente, vai ter muito trabalho. A Alemanha é um time bem compacto e aí sem o Neymar, a gente até estou puxando aqui na internet, vendo se alguma coisa conseguiram descobrir, né, dessa formação titular da seleção. Então, provavelmente o Oscar é quem vai fazer aí essa função de armar as jogadas, de tentar alguma coisa, mas o Filipão faz muito mistério com relação ao time que vai começar, viu, Pauliano? Bom, falando aí de Brasil e Alemanha, vamos falar então, resgatar, continuar falando da história das Copas, falar dos alemães e em 74 a Copa foi lá. A Copa foi lá e eles ganharam, viu? Foi na então Alemanha Ocidental, né, o país ainda estava dividido pelo muro de Berlim e foram os anfitriões que ficaram com o título. Sem Pelé, o Mundial de 74 na Alemanha Ocidental foi a Copa de dois craques, o holandês Johan Cruyff e o alemão Franz Beckenbauer. As duas seleções chegariam à decisão em Munique. Já a seleção brasileira, a essa não vingou. Não tinha mais Pelé, não tinha mais Tostão, nem Gerson. Mas tinha outros jogadores de peso, como Leão, Luiz Pereira, Rivelino e Jairzinho. Porém, Zagallo escalou para a estreia contra a Iugoslávia, um time que nunca tinha jogado junto antes. Depois de uma primeira fase com maus resultados, o Brasil venceu a Argentina e a Alemanha Oriental, mas caiu na semifinal diante da Holanda por 2 a 0. Na disputa do terceiro lugar, nova derrota Canarinho, desta vez para a Polônia. Holanda e Alemanha foram então para a decisão. A laranja mecânica tinha uma campanha impecável, 14 gols marcados e apenas um sofrido nas seis partidas anteriores. Na final, o gol relâmpago indicava que os donos da casa não teriam vez. Porém, o empate veio ainda no primeiro tempo. E Miller fez o gol da virada e ajudou a gravar o nome da Alemanha Ocidental na nova taça, a taça FIFA. Franz Beckenbauer foi o primeiro capitão a erguer a nova escultura, mais de seis quilos de ouro maciço, que substituiu a Jules Rimet, conquistada em definitivo pelo Brasil no México, quatro anos antes. Bom, aí Brasil, então, Copa de CDT4 com a Alemanha, né? Exatamente, a Alemanha campeã. Que essa tradição para ali, já acabou, pronto. É, a Alemanha que depois ficou campeã também em 90, né, na Copa da Itália. E em 2006, que foi novamente disputada na Alemanha, a Alemanha acabou caindo diante da Itália nas semifinais. E a Itália acabou ficando campeã do mundo com a França vice-campeã. A Alemanha, portanto, há 24 anos que não conquistam o título, né? A tricampeã da Alemanha, que desde a Copa de 90, que não sabe o que é levantar o caneco. Esperamos que continue sem saber mais de um tempo, né? Mas o Brasil vai ter problemas. Eu acho que não vai ser um jogo assim, né, fácil não, né? O Brasil tem que tomar muito cuidado com esse tipo da Alemanha. Eu acho que o Filipão vai fechar a equipe mais do que ele fecha, né? Vai se retrancar ainda mais, principalmente agora com os desfalques que ele tem do Neymar e também do zagueiro Thiago Silva. Lembrando que eu estou vendo aqui algumas notícias e, olha, o site da Folha está dando que o pai do Neymar diz que ele pode jogar a final caso o Brasil avance para a decisão no domingo. No final de semana, o doutor Runco já disse que não existe a menor possibilidade disso acontecer. E aí? É a versão do médico contra a versão do pai do atleta. Muita especulação ainda com relação ao Neymar, né? Tem uma especulação, mas vamos primeiro passar pela Alemanha, né? Primeiro nós temos um grande desafio hoje, às 5 horas da tarde, Brasil e Alemanha. Depois a gente vê. Depois a gente vê o que acontece. O importante é que continua assim. Eu continuo otimista, apostando na vitória. O Rafael continua... Em cima do muro. Em cima do muro. E muita gente pessimista, mas até agora deu tudo certo. O Brasil continua passando e, olha, estou sentindo, viu? Vai dar 2 a 1. Então vamos lá, tomara que você esteja a certa hora, né? Estou torcendo para que isso aconteça. E lembrando que amanhã é feriado, às 5 da tarde, Argentina e Holanda disputam a outra semifinal em São Paulo. Um bom feriado para você, Rafael. Até quinta-feira. Valeu. Uma ótima semana aí para todos. É um ótimo feriado. E quinta a gente se vê. O diretor da redação fica por aqui. Uma boa tarde para você. E aí